Não sei se eu diria que eu sou frágil, assim, eu sou pequenininha, mas não é muito caso. Eu, quando eu estava crescendo, eu brincava mais dentro de casa porque eu sou filha única, então eu sempre brinquei com a macinha, lego, desenhando, mas quando eu comecei a crescer um pouco, eu jogava bola na escola com os meus amigos, então... Tem toda essa coisa. Desde pequena eu gostava bastante de matemática, então essa escolha de trabalhar com computação veio bastante disso. Os meus pais trabalham com eletrônica, então também já teve essa influência. E eles falaram, ah, se você gosta de matemática, talvez a computação seja interessante. Então eu já, junto com o ensino médio, eu fiz técnico, e aí eu descobri que era isso que eu queria fazer mesmo. Chegou na hora de fazer vestibular, eu tinha certeza que era computação. E aí eu trabalhei um pouco também já com isso, em empresas, e um professor veio conversar comigo e falou, ah, você não tem interesse em fazer instituição científica? E eu achei que parecia legal, porque a computação tem bastante disso. O objetivo é resolver problemas de maneiras diferentes e usar o computador para resolver isso. Então, eu achei que parecia um desafio interessante e fui atrás. Meu nome é Flávia Pizzani, eu estudo na Universidade Estadual de Campinas. Acabei de terminar o bacharelado em Ciência da Computação. Eu fui agressada com o prêmio de Iniciação Científica na área de Ciências Exatas da Terra e Engenharia. Hoje em dia, todo mundo tem câmera no celular, todo mundo tira muita foto, grava muito vídeo, todo mundo gera muito conteúdo. E com tecnologias, por exemplo, você tem o Facebook, você tem o Instagram, todo mundo tem muito lugar onde guardar isso. Então, está crescendo muito a quantidade de dados que as pessoas estão gerando. E surge a necessidade de existirem ferramentas para as pessoas poderem procurar e encontrar as imagens que elas querem dentro de todo esse grande volume. E, por exemplo, tem um problema que se você quer descrever uma imagem em palavras, às vezes você não consegue direito encontrar o que você quer. Você fala um banco. Está falando da instituição financeira ou está falando de um banco de Cientá? No entanto, se você mostrar uma imagem de um banco de Cientá, você consegue um sistema que vai te trazer coisas bem mais próximas do que você deseja. Dentro disso, também tem outra questão, que ninguém quer procurar por quatro, cinco páginas de resultados. Todo mundo quer resultados na primeira posição sempre, encontrar o mais rápido possível. Então, tem alguns programas que trabalham exatamente com isso. Eles pegam os resultados de uma busca, reordenam para deixar as coisas mais relevantes, mais próximas do topo. Um aluno de doutorado desenvolveu algumas técnicas para fazer isso. Só que o problema com esses algoritmos, esses programas, é que eles são muito lentos. E ninguém quer ter que ficar esperando para as coisas acontecerem. Então, o nosso trabalho foi utilizar técnicas para fazer o computador, desenvolver ações que podem ser feitas ao mesmo tempo, ao invés de fazer uma coisa depois da outra, nós realizamos todas elas ao mesmo tempo e isso faz o programa ficar mais rápido. E aí, o nosso projeto foi em cima disso. A gente usou algumas tecnologias novas que estão aparecendo e para tentar utilizar esses recursos para deixar esse programa mais rápido. Tem várias empresas que se disponibilizam a ajudar. No caso do meu projeto, tem uma empresa que se chama AMD, que é o computador que a gente está usando, eles que ajudaram a gente a conseguir. E aí, para essa área de computação, sempre tem esse contato mais próximo com as agências de fomento também, mas as empresas procuram bastante, os laboratórios, para desenvolver coisas em parceria. Eu acho que, se parar para pensar em informação, ou até mesmo a Biblioteca de Alexandria, que seria uma coisa, um lugar onde reúne toda a informação que tem no mundo. Se você for parar para pensar na internet, é exatamente isso. Só que é muito maior porque tem em todo lugar. Então, isso é uma preocupação que as pessoas da área têm. Que a gente está no meio de tanta informação, antes a gente sofria com falta de informação. Era difícil você chegar no lugar, procurar e encontrar o que você acha. Agora tem tanta coisa, como que vamos procurar as coisas que tem no meio disso? Como saber o que é relevante e o que não é? E tem bastante gente na área trabalhando exatamente com isso e esse projeto que eu estou fazendo tem a ver. Se você tem, se cada viagem que você faz, você tira pelo menos 500 fotos, como que você vai conseguir encontrar depois o que você está procurando? Então, as pessoas da computação, elas trabalham com programação de computadores. Que é a ideia de, eu quero resolver um problema, eu tenho que dar instruções para o computador, dizendo para ele o que ele tem que fazer para me ajudar a encontrar a solução desse problema. Dá para resumir com isso. E aí, dentro disso, você pode resolver uma série de coisas diferentes. É que, para as pessoas, acaba se ficando meio invisível. Elas sentam na frente do computador e o computador magicamente faz o que elas querem. Para quem é da computação, eles pensam em todo o processo que está por trás disso e como que eu consigo levar para o usuário essa ação que ele quer fazer. O que eu consigo fazer para dar sugestões melhores para as pessoas, para fazer um programa mais rápido para as pessoas utilizarem. Uma coisa que as pessoas nunca pensam é, ah, é exato, então provavelmente eles não pensam muito sobre pessoas. Muito pelo contrário, tem pessoas que trabalham na computação que estão extremamente preocupadas com o usuário. O trabalho delas gira totalmente em torno disso, de pensar como que vão reagir a esse programa, se eu escrever, se eu colocar aqui, as pessoas vão entender. Isso é uma preocupação ativa de todo mundo que quer fazer um bom sistema. As pessoas, como os sistemas vão impactar elas, é o que tem que ser o centro da hora de desenvolver alguma coisa. Porque o que adianta você fazer um sistema maravilhoso que resolve todos os problemas e ninguém sabe usar? Então, ter essa preocupação de fazer uma boa interface entre a máquina e a pessoa é muito importante. Está feliz com o prêmio? Estou, estou muito feliz. Foi um incentivo muito bom. Quando você começa a fazer a pesquisa, você fica meio certeza, ah, será que é isso que eu fiz? Está indo na direção certa? Será que é isso mesmo que eu quero fazer depois? Ganhando um prêmio desses, já dá uma certeza maior. Você fala, ah, não, então está indo bem esse caminho. Tchau, tchau.